Vamos então, hoje, começando a quarta parte do nosso estudo, sobre o capítulo 21 do livro Não temas o mal, ou então sobre a palestra do Guia do Petro, de número 195, que fala sobre a identificação do eu espiritual para superar a intencionalidade negativa, e que a gente já vem estudando por várias vezes. Hoje nós vamos nos dedicar ao tópico número 4, a parte 4, que diz assim, você se identifica com qual parte sua? Com qual parte sua você se identifica? E o Guia começa do lugar onde ele parou ali na parte 3 e lhe dizendo assim, o que realmente impede vocês de dizerem, eu não quero odiar, eu quero amar. Eu não quero mais me retrair, mas sim dar o melhor de mim à vida. Eu não preciso mais desse despeito, pois de fato desejo mesmo me livrar dele. Eu quero me expandir, eu quero me dar a vida, e assim vir a receber o melhor que a vida tem a me oferecer. Então esse é o desejo que foi deixado lá atrás, e que portanto o Guia lá fez uma espécie de desejo, dizendo assim, eu espero que essa palestra os ajude a entenderem melhor essa resistência. Que resistência? A resistência que realmente nos impede de dizer tudo isso. A resistência que nos impede a chegar a tudo isso, a nos eleger a essa possibilidade de mudança, e ele pergunta em seguida com qual parte de si mesmos vocês ainda se identificam. E nessa situação nós vamos, parece precisar alguma coisa que impede, é como se fosse um muro, alguma coisa que não deixa que nós façamos. A parte volitiva da nossa personalidade, e o Guia coloca com clareza nesse processo, é se vocês se identificam com o seu ego exclusivamente, aquela parte consciente, volitiva, atuante da minha pessoa, então é como se dissesse, nessa situação vocês se identificam com esse ego. Mas tem alguma pista aqui que a gente precisa entender, e para entender essa pista eu preciso olhar para uma outra situação, uma outra palestra do Guia, que é a palestra 132. Nesse lugar, esse exclusivamente, ele significa algo, é algo como se eu tivesse identificado com o ego. Então, nessa situação, eu não estou mais olhando o ego como algo que seja, ah, é só a minha parte volitiva, é esse ego que vai me ajudar a fazer, esse ego positivo, tranquilo, neutro, que vai me ajudar a fazer. Não, existe uma outra instância desse ego, que de alguma forma ele não está muito disponível para fazer o que precisa ser feito, mas sim o que leva a pessoa a uma situação de segurança. E, portanto, é como se dissesse, nesse momento, esse ego, essa minha parte volitiva, ela quer controlar, ela quer não se render, ela quer ir fazer o que ela bem entende. Ela desconfia de tudo, ela não está tranquilamente fazendo isso, e, portanto, esse ego quer estar no comando. Então, tem uma outra história aí acontecendo, e essa história nos leva a uma situação sequente, que é assim, ué, mas se eu tenho tudo isso acontecendo, toda essa intensidade, será que eu tenho todo esse poder, será que eu tenho toda essa capacidade de controlar a vida dessa forma? E aí aparece um medo de fracassar, um medo de ser desmascarado, um medo de vir a sofrer. E, portanto, a dor desse fracasso, desse desmascaramento, desse sofrimento, começa a chegar à existência. E, portanto, esse ego, que é poderoso, que quer ser muito forte, ele começa a perceber a impotência dele. E, nesse lugar, então, ele tem que inventar um disfarce para lidar com tudo isso. E esse disfarce, nós já vimos lá na parte 1 e na parte 2, que esse disfarce era o disfarce do dizer, ah, mas eu não posso. Ah, mas é porque as pessoas não deixam que eu faça. Ah, porque a vida é assim mesmo, as pessoas são ruins, eu fico impedido com as pessoas. E esse não posso, então, ele serve como se fosse uma máscara que me diz assim, ah, é assim mesmo a vida, né? Mas eu sei que, em alguma parte de mim, eu sei que isso tudo é uma farsa. Eu sei que isso aí não é a minha melhor verdade. Mas, mesmo assim, eu, então, começo a aproveitar essa situação do disfarce e elejo o meu lugar de vítima. Ou seja, é como se todo mundo, ninguém deixa, ninguém pode. Então, é como eu posso relaxar. Eu posso dizer, tá vendo? Eu não fiz nada porque é assim mesmo. E, nesse lugar, então, eu me associo, eu me identifico agora com o eu inferior e com a máscara. É como se eu dissesse, ah, eu sou aquela figura que diz assim, eu não estou, eu não estou disfarçando, não. Eu estou apenas dizendo que é assim mesmo, a culpa é de vocês, a culpa é do mundo, a culpa é da vida. E eu fico nessa situação, eu fico associado a isso. Eu fico me identificando com isso. E, portanto, nessa situação, a gente continua e diz assim, ah, mas então, se eu ficar nessa situação aqui, essa minha parte volitiva, vai dizer, mas eu não quero admitir isso, eu não quero ser fraco. E, portanto, eu invento uma outra história que diz assim, não, não é porque eu sou assim, é assim porque a vida é ruim. Então, eu não quero essa vida ruim. Eu não quero isso porque eu quero mesmo é fazer diferente. E, portanto, eu crio uma pessoa que começa a inventar uma instância do algoz, dessa criatura que faz tudo do seu jeito e que, portanto, coloca uma pressão na vida. E eu fico, então, brincando entre essa vítima e esse algoz, eu fico mudando de papel entre essas duas instâncias de mim, me associando a coisas diferentes. Eu me associo a um fracasso e, depois, eu me associo a um eu inferior ou um eu máscara. E eu, então, fico fazendo um papel de não fazer nada, de ser relaxado e um papel de ser pressão, de criar pressão na minha vida. E, obviamente, esse lugar não me leva a coisas muito fáceis de estar no mundo. E nós já vimos muitas delas. Nós já vimos que isso tudo, essa divisão toda, causa muita dificuldade para nós. E o guia nos dá algumas dicas. Ele diz assim, Assim, seria preferível que esse ego limitado dissesse eu não quero, ao invés de dizer eu não posso. No entanto, em um nível mais superficial da pessoa, o que surgirá de fato será uma situação exatamente oposta. O seu eu não quero, ou eu não quero dessa pessoa, será negado através de uma expressão de um poço. E, portanto, aquele círculo continua sendo rodando, rodando, rodando. Mas o guia continua assim. Ele diz assim, e essa inversão simplesmente acontece porque, em um nível mais profundo e sutil desse ego, ainda não quer admitir as suas limitações. Esse ego ainda não quer se entregar. E esse eu, o eu que tem esse ego, ainda não encontrou uma maneira de vir a se identificar com algo melhor, com uma parte melhor, com o eu espiritual, com o eu que esteja mais aproximado ao espírito. E, portanto, quando isso acontece, nós ficamos com uma dúvida, dizendo assim, ué, mas o que será, então, se identificar com esse eu espiritual? O que será que o guia quer que aconteça aqui? E, portanto, nós temos que dar uma olhada, voltar a olhar um pouco aquilo que nós começamos, onde o dia colocou assim, se vocês se identificam com o seu ego exclusivamente, esse ego negativo que nós vimos antes, a parte consciente, evolutiva e atuante da minha pessoa, isso lhe será automaticamente impossível efetuarem mudanças fora do campo de ação desse ego. Ou seja, se torna impossível sair dessa situação. É como se eu dissesse, eu vou continuar rodando nesse processo sem sair dele. E o guia continua. Por que que isso acontece? Porque a mudança interior dos mais profundos sentimentos e atitudes de um indivíduo jamais poderá ser provocada por ações tão limitadas quanto aquelas que sejam advindas do ego. E, então, a palestra 122 agora, o capítulo 13 que nós estudamos lá atrás, no livro Não Temas, o Mal, ela começa a fazer sentido. Ou seja, ah, então, é como que se dissesse, é como que se eu estivesse, eu estou preso exclusivamente a esse ego falho, a esse ego que eu sei que não me leva a lugar nenhum. E o guia ainda, então, me diz uma dica, com essa situação, ele me dá uma nova dica, dizendo, ah, então, nessa hora, eu fico nesse círculo, mas eu cancelo a possibilidade de eu crescer. Como nós vimos lá no tópico 2 e no tópico 3. Então, esse crescimento agora não existe mais. Por quê? Porque eu não estou, com essa atuação do ego, eu não consigo chegar lá. E, portanto, se eu não consigo chegar lá, eu também não consigo olhar para as minhas dificuldades, para os problemas que eu preciso modificar, para que eu possa me associar a algo mais luminoso. para que eu possa, de alguma forma, me eleger a algo melhor da minha vida. E tudo isso, então, vai me impedindo nessa situação. E o guia nos ajuda mais um pouco ainda, dizendo assim, e então, para que vocês possam acreditar na possibilidade de alguma mudança, aquilo que eu tanto desejo, será necessário que nós nos identifiquemos com aspectos bem mais eficazes, abrangentes e profundos desse eu. E esses aspectos, eles precisam perceber de que eles não são os aspectos do ego, porque nós já vimos que esses aspectos do ego não vão me levar a boas mudanças. Então, o que o guia está nos oferecendo agora é, nesse processo que nós já vimos, nesse círculo que nós já vimos, nós temos que tirar o ego do controle. Nós temos que criar, nessa posição, algo mais luminoso. Nós temos que colocar nesse lugar algo que possa ser mais versátil, algo que esteja em contato com uma identificação mais espiritual. algo que seja mais confiante na vida, algo que, de alguma forma, não precise de tanta pressão, de tanto tem que ser desse jeito, tem que ser dessa forma, tem que satisfazer a minha vontade. Então, essa situação parece uma situação, uma identificação, uma associação melhor. Uma associação que agora está positiva perante a vida. Uma associação que agora está positiva perante as mudanças que eu tanto desejo. E então, é como se o guia estivesse dizendo, ah, vocês devem se identificar agora, sair dessa utopia do ego e se identificar com o eu espiritual. Um eu que está mais movido, mais direcionado, mais intencionado com o crescimento de vocês, com o crescimento do espírito, com o continuar de algo melhor na vida de vocês. Mas surgem algumas dificuldades ainda. O guia coloca assim, e como eu disse na palestra 161 e na 195, que são a conjugação do capítulo 13 do livro Não Temos o Mal, tais mudanças só ocorrerão quando o ego já se mostrar comprometido a aceitar essas mudanças. Então, o ego tem que, de alguma forma, estar disponível para esse processo. E quando o ego já puder confiar nos processos involuntários do eu espiritual. Processos involuntários, ou seja, sem pressões, sem disfarces, sem trambiques que o eu espiritual pode oferecer. E, portanto, caso não exista essa identificação com o eu espiritual, essa confiança, essa expectativa positiva e livre de pressões, não poderão existir. É como se se dissesse, tem uma limitação acontecendo. Então, o que o guia está nos oferecendo é uma verdade nova, que diz assim, Ah, então eu tenho que, além de colocar sobre o comando essa parte minha espiritual, eu tenho que associar essa parte do ego a ela. Porque é essa parte do ego que vai fazer com que isso vá para frente, com que isso possa acontecer. Só que essa parte do ego agora não deve ser o ego negativo do capítulo 13 da palestra 132. Deve ser um ego positivo, um ego que está a favor da vida, um ego que está a favor de um crescimento espiritual, o ego que está a favor de uma conexão, de um caminho com uma verdade melhor. E o guia, então, continua nos avisando algumas coisas do tipo assim, bom, então, tal pessoa sequer poderá vir a desejar todas essas coisas se ela já tem uma certa convicção sobre o óbvio fracasso, que tornaria evidente a impotência desse seu ego. Então, se ela não conseguir fazer essa identificação, ela sabe que ela é impotente para conseguir o que ela precisa. Talvez de uma maneira demasiadamente desagradável. Ou seja, é como se o ego não conseguisse fazer o que ele gostaria de fazer, de disfarçar, de criar confusão, de criar pressão na vida, e ele fica sabendo que isso tudo vai acontecer de uma forma desagradável. Então, essas pistas todas nos levam a uma questão. O que será identificar algo? O que será se identificar com algo? E nós precisamos perceber que identificar é alguma coisa que diz assim, é saber do que se trata, é dar nome às coisas. E, portanto, identificar-nos, nos identificarmos com algo, é diferente de se identificar com algo. Da seguinte maneira, identificar com algo significa nos tornarmos capazes de observar, de avaliar, de admitir, de analisar, de saber o que é aquilo, de nomear, de questionar aquela situação. E, portanto, quando nós sabemos tudo isso, nós podemos oferecer ou não enfrentamento àquilo. E, portanto, é como se estivesse dizendo, nós temos mais capacidade de mudar. Ah, então identificar algo me traz essa capacidade de mudar. Então, parece que nos identificar com algo parece algo mais desejável. Vamos ver o outro lado do identificar com algo. Ah, o guia diz assim, é se fazer capaz de passar a acreditar que algo é bom, ou é ruim, ou é indiferente. Ou seja, é como se dissesse, eu posso acreditar nessa situação, eu posso me associar a ela, eu posso, de alguma forma, saber o que está acontecendo. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que isso está indiferente, não vai me ajudar? E, nessa situação, eu posso criar algumas ilusões, algumas fantasias. Eu posso dizer, ah, então se eu fizer isso, vai ser tudo maravilhoso. Ou então, se eu fizer aquilo, vai ser muito ruim, eu não quero fazer. E, portanto, eu fico nessa situação de não posso, não quero. Uma hora é bom, outra hora não é ruim, não é bom. E, portanto, eu posso tirar, fazer uso disso para tirar proveito próprio. Ou, então, para desenvolver os estados de acomodação. Então, eu posso ser aquele ego algoz, ou então eu posso ser aquele ego acomodado, aquele ego relax, que fica acreditando nas coisas, fantasiando os momentos. E, portanto, nesses momentos, é como se eu estivesse dizendo, quando eu me identifico com algo, eu estou acreditando que aquele algo é tudo que existe para mim. E, portanto, parece que não é muito bom. Mas será que é assim mesmo? Será que é tão polarizado assim? Ah, isso é bom e isso não é bom? Vamos ver um pouco como é que fica. Ah, isso aqui me dá mais comando. Então, ah, é bom porque parece que eu tenho mais comando. E é bom eu ter comando. Eu quero fazer o que é bom para a minha vida. Isso é muito bom. E esse lado aqui me dá um pouco de passividade. Me deixa uma situação mais passiva. Ah, isso não é muito bom, não. Não é porque, de alguma forma, é como se eu ficasse muito, Maria vai com as outras. Mas eu vou me levando, deixa a vida me levar. Isso não parece ser muito bom. Mas será que é só isso? Será que não existe uma outra forma? Será que não existe essa situação aqui como sendo colocar uma pressão de maior controle? Ao invés de querer comando agora, eu quero controle. E, portanto, nessa hora, eu avalio, observo, admito, analiso, discuto esse enfrentamento, mas é na vontade agora, é de criar uma capacidade de interferência. Eu quero agora me sentir capaz de interferir. E, portanto, agora eu começo a colocar uma pressão diferente. E isso deixa de ser tão bom assim quanto antes. E, do outro lado, essa capacidade minha de aceitar, essa capacidade minha de investigar, de fantasiar, de sonhar, essa capacidade de investigar a situação e perceber como é que ela se processa, ela me leva para um lugar de maior aceitação. Ela me leva para um lugar onde eu posso ponderar aquilo que há, aquilo que existe à minha frente. E, portanto, é como se eu dissesse, isso não quer dizer que aqui é melhor do que aqui. Também não quer dizer que aqui é melhor do que aqui. Significa apenas dizer que identificar ou se identificar com algo são coisas que podem me ajudar. Mas eu preciso perceber a que eu estou me identificando, com quem eu estou me identificando e eu preciso identificar as coisas pelas quais eu tenho intenção de me identificar. E, portanto, nesse lugar, o guia nos ajuda dizendo assim, quando o seu eu máscara ou o seu eu inferior, quando as suas intenções negativas, quando os seus jogos desonestos, quando tudo isso já estiverem sendo devidamente identificados, quando nós conseguimos dar nome a todas essas coisas, quando nós sabemos o que elas são de fato, os seus mais genuínos sentimentos já poderão vir a ser honestamente sentidos e vivenciados. E, portanto, é como se dissesse, ah, eu posso olhar para esses sentimentos e saber de onde eles vêm. Eu consigo identificar de onde eles vêm. Será que eles vêm esse sentimento? Ele está preso, atrelado ao eu máscara? Será que ele está atrelado ao meu eu inferior? Às minhas intencionalidades negativas? Às meus jogos de disfarce? Às meus jogos desonestos? Então, é como se eu dissesse, ah, eu sei o que eu estou sentindo porque eu posso nomear e, portanto, eu posso honestamente sentir e vivenciar tudo isso. E eu também posso perceber agora que a minha dor, a dor de todos os processos do eu máscara, das intencionalidades, dessas desonestidades, essa dor não precisa mais ser negada. Por quê? Porque eu agora posso sentir coisas diferentes. Eu posso ir para lugares diferentes. E o guia coloca assim, e isso acontecerá porque a sua energia, que agora está disponível, não mais estará sendo utilizada para negar tudo aquilo que realmente é. Ou seja, tudo aquilo que você identificou que é. E, portanto, nesse momento, poderá trazer para você tudo aquilo que realmente é. Ou seja, é como se dissesse, eu começo agora a perceber, através desses meus sentimentos mais genuínos, o que realmente está acontecendo. E, portanto, quando eu começo a identificar o que está acontecendo, eu posso me associar a algo melhor. E me identificar com algo melhor. E, portanto, eu posso ir para o que realmente está acontecendo. E, nesse lugar, então, o guia ainda nos dá alguns avisos. Ele diz assim, e quando vocês já puderem realmente sentir esses seus mais genuínos sentimentos, o seu eu inferior já deverá ter sido devidamente identificado. Eu já sei como que ele funciona. Eu já analisei isso. Eu já enfrentei esse eu inferior. E, portanto, eu sei o que ele está querendo. E eu sei que isso não vai me levar a lugar nenhum, a não ser a esse círculo que nós vimos anteriormente. E, portanto, nessa situação, depois de eu ter identificado esse eu inferior, a operação desse eu inferior, dessa máscara, desses processos de pressão e de vitimização, e de relaxamento indevido, dessa minha história de vida, eu posso agora, e devo, na verdade, começar uma identificação com algo melhor de mim, com um ser, uma parte diferente de mim. E, nesse lugar, então, eu posso me identificar com o eu espiritual. Um lugar onde eu posso ser mais abrangente, um lugar onde eu posso ponderar melhor, um lugar onde eu posso investigar o que está acontecendo, mas com o espírito de deixar que o eu espiritual possa levar os meus passos. E o guia coloca, se o ego que fará essa identificação, porque quem identifica com alguma coisa é o ego, mas agora é um ego positivo, é um ego que está a favor da vida, o seu ego fará essa identificação. No entanto, agora, ele já será capaz de abrir mão de si próprio. Ele é capaz agora de dizer, eu estou no comando, mas eu não estou no controle. E, portanto, como a palestra 161 nos coloca, para que também possa vir a se alinhar com o eu espiritual. Então, na verdade, o que o guia está dizendo assim, existe uma possibilidade desse ego se alinhar ao eu espiritual. E isso significa dizer o quê? Significa dizer que, naquele nosso processo, o ego agora pode ser associado àquela parte nossa luminosa que nós vimos que seria melhor do que estar em comando com o ego, com aquele ego negativo, com aquele ego de pressão, com aquele ego que só nos leva a repetir esse processo. E, portanto, nesse momento, o guia nos dá uma outra pérola. ele diz assim, olha, um aviso, no entanto, se ainda existir uma recusa sem sentido para renunciar a essas vontades negativas, a essas intencionalidades negativas, isso vai acontecer porque a pessoa ainda estará identificada com esses aspectos egóicos do seu eu. ou seja, é como se dissesse, a pessoa ainda não se soltou dessa vontade negativa, ela ainda está atrelada às intenções negativas, ela ainda não quer abandoná-las. E, portanto, para que isso aconteça, nós vamos ter que nos identificar com algo diferente do ego. E ele diz assim, Ah, e isso é o que realmente impede vocês de dizerem isso que vocês tanto querem, né? Eu não quero odiar, eu quero amar, eu não quero mais me retrair, mas sim dar o melhor de mim à vida. Eu não preciso desse meu despeito, pois, de fato, desejo mesmo é me livrar dele. Eu quero me expandir, eu quero me dar a vida e assim vir a receber o melhor que a vida tem a me oferecer. É isso que impede, é esse atrelamento ao negativo que impede que isso aconteça. E o guia refaz os votos dele. Eu espero que essa palestra os ajude a entenderem melhor essa sua resistência. O lugar onde vocês resistem a esse processo de maneira que isso deixa de acontecer. E ele diz, com que parte de si mesmos vocês ainda se identificam. Ou seja, é como se dissesse, olha para esses processos, passa, destina um tempo da vida para olhar para esses processos, para que vocês possam saber e conhecer melhor, para que vocês possam se identificar com algo melhor da sua vida, para que vocês possam identificar aquilo que está atrapalhando vocês, para que vocês possam continuar um caminho que leve a um lugar de menos resistência. E é isso, então, que eu tinha para mostrar para vocês hoje nesse processo, nesse tópico 4 do capítulo 21 do livro Não Temos o Mal. É claro que nós vamos continuar esses processos na próxima semana, mas por hoje é isso que eu gostaria de deixar para vocês.